E aí, bora pra mais um vídeo. Eu sou a Ana e hoje eu vou te falar sobre a agulha Clover. Vou te mostrar em detalhes o que essa agulha tem de diferente, por que ela é mais cara, o que é essa marquinha nela e te falar a minha opinião. Afinal, é uma agulha de R$70,00, né? Geralmente a gente compra agulha de R$10,00, sete vezes mais caro. Então, se você quer conhecer a agulha Clover melhor, esse vídeo é pra você. Bora pro vídeo. Então, agora vamos conhecer a agulha Clover. Essa é a minha agulha Clover. Ela tem 3,5mm, né? Como vocês podem ver, ó, Clover Chapman. É uma agulha muito bonita e extremamente leve. Eu costumo trabalhar com essa agulha aqui, a Sorte, que é a minha preferida, e essa é bem mais pesada do que a Clover. Mas eu já vou falar por que eu prefiro trabalhar com essa. Mas me conta antes, você já usou uma agulha Clover? Ou qual que é a sua agulha preferida? É a Clover, a Closte, ou aquela tradicional de alumínio? Me conta aqui nos comentários. A agulha Clover, ela é conhecida pela maciez e por ser ergonômica, né? Ela tem esse pontinho preto aqui, que a ideia é que na hora que você vai crochetar, torna o processo mais confortável. Então, eu tô aqui com uma peça. Eu vou colocar pra vocês darem uma olhadinha. O cabo dela aqui também é extremamente... Ele desliza o fio, olha só, com muita facilidade. O fio não agarra e esse é um ponto-chave, né? É, e aí eu fui e soltei o fio. Como vocês podem reparar, o meu polegar, ele fica bem em cima desse pontinho aqui preto. Isso é muito bom pra evitar que a gente aperte demais o nosso ponto e faça força. É uma agulha muito leve, como eu já havia dito, e que tem um investimento aí de aproximadamente R$70,00. Sendo possível achar ela até por R$48,00 na Amazon. Essa agulha eu ganhei de um armarinho há um tempo atrás e eu fiquei muito feliz, achei que tava economizando horrores, fiquei super empolgada. Mas eu não me adaptei. O porquê que eu não me adaptei? Apesar de ser leve, de deslizar o fio com facilidade, de ter esse pontinho preto aqui, que é o ciril polegar, ela tem esse formato que me lembra muito a agulha de bambu. Quando a gente olha pra agulha de bambu, é outra agulha que é extremamente leve. Essa daqui é barroco, 3,5 também. Mas ela não fica muito interessante na minha mão, eu não gosto da forma que a agulha fica na minha mão. Eu prefiro mil vezes trabalhar com essa agulha que fica redondinha, que eu sinto que encaixe na minha mão de forma perfeita, do que com uma agulha que fica assim, que é mais magrinha, né? Mais lissa, mais reta. Então, pra mim, que gosta da agulha soft, a Clover não foi uma boa opção. Então, o que eu quero que você pense? Se você gosta de trabalhar com a soft, ou já trabalhou com a de bambu e gostou, se você gostar da de bambu, vale a pena investir na da Clover. Se você não gostar da de bambu, não vale a pena investir na Clover. Porque o que vai acontecer? O que rolou comigo, né? Eu não gostei, porque as duas são semelhantes nesse sentido, olha só, são do mesmo tamanho. E eu prefiro mil vezes trabalhar com essa mais gordinha. Existe a Clover, que também é assim, sabe? Que é mais redondinha, se eu não me engano, é a Mou, um negócio assim o nome dela, mas eu ainda não tenho. Então, quando eu tiver, eu posso vir aqui falar a minha experiência com ela. Mas, é isso que eu queria comentar com vocês a respeito da Clover. Entre ela e a de bambu, a de bambu é um pouco mais leve. Mas, ainda assim, é uma agulha extremamente leve, confortável, mas que pra mim, não é a melhor opção. Eu espero que você tenha gostado. E se você tiver alguma dúvida a respeito da agulha Clover, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Não esquece de me seguir no Instagram, arroba na maria.ferreira, de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acompanhar meu trabalho, né? Bora desbravar esse mundo do crochê. Um beijo no coração, com carinho, Ana. Tchau!